Eu lembro que quando tu saiu do SBT na época, eu lembro porque isso ficou muito grande, porque tinha muita gente defendendo, muita gente falando em censura, muita gente citando uns bagulhos que o Silvio Santos falou, que eu fiquei, carnalho. O Silvio Santos é um cara que ele meio que fala e falou e pronto, né? Ele fala, né? Ele fala, né? É. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Antes as grandes celebridades, os grandes nomes da comunicação falavam o que queriam e passavam despercebidos. Assim, havia muita passação de pano para certas falas, falas racistas, homofóbicas, falas politicamente incorretas. Hoje as pessoas estão mais atentas com relação a isso, o Ministério Público está mais atento com relação a isso. Então hoje ninguém só fala, né? Hoje as pessoas falam e elas respondem judicialmente pelo que elas falam. Então, sobre o cara responder, vamos lá. Eu acho que tem bastante valor no cara que ele fala e depois ele lida com as consequências. Não estou falando que eu concordo com tudo. Por exemplo, o fato do Silvio Santos, por exemplo, ele já falou várias paradas que fica assustado, né? O fato dele ter a coragem de falar é um bagulho que eu respeito. Eu falo, caralho, o cara falou as coisas. Talvez se você tivesse uma emissora de televisão e o poder econômico que usa, né? É porque algumas coisas... É fácil você lidar com o peso das consequências da sua fala quando você tem o poder econômico a teu favor, né? É, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o interessante é que assim, como eu disse, eu nem concordo, mas é que eu fico pensando, cara, ninguém fala isso. O problema é uma pessoa comum falar isso e responder sozinha pelo que ela fala. Isso sim é bravura, isso sim é coragem. Também acho, também acho. Pessoa sem uma moeda para pagar um advogado, sabe? Para pagar uma multa, uma indenização e ainda assim falar, e ainda assim ir contra o poder econômico, o poder político e ainda assim falar o que os outros não falam, isso é coragem. Agora, quando você tem, lógico, o poder econômico te respaldando, o poder político te respaldando, é muito fácil falar o que quiser. É fácil, é mesmo. E assim, e o lance da gente ter tantas reações, isso é uma parada. Porque assim, eu já vi alguns caras que eles estão falando coisas que elas não são um absurdo, elas estão falando sobre um ponto de vista de uma, sei lá, uma escolha política X, qualquer que seja. O cara, ele está enfrentando um risco de um assédio judicial porque o cara pode encontrar ou procurar algum jeito de tentar tomar um dinheiro do cara que ele está falando só um ponto de vista, sabe? É muito isso, eu já fui vítima de assédio judicial. Então, e aí a gente entra numa posição que é, porra, primeiro, certeza que a gente não tem liberdade de expressão porque mesmo que eu esteja falando a verdade, não é um absurdo, não estou cometendo um crime, não estou fazendo nada, só que o cara ele vai tentar encontrar algum jeito de me atrapalhar, ainda que seja ligando para o meu chefe, ainda que seja fazendo qualquer coisa nesse sentido, para que eu não fale. Então, de fato, o cara que se coloca na posição de falar o que ele pensa sem ser o Silvio Santos, é bastante corajoso. E eu acho que eu estou falando de você, na verdade. É, eu enfrentei sozinha, né, enfrentei. E eu acho que é por isso que muita gente me pedia para continuar opinando no meu canal, no YouTube. Gente, quem é que vai pagar os processos judiciais que eu vou ter que enfrentar? Me lembro que eu nunca fui condenada em nenhuma ação pela minha liberdade de expressão. Eu sempre exerci minha liberdade de expressão com muita responsabilidade. Eu fui forjada no Poder Judiciário, trabalhei desde os 19 anos no Poder Judiciário, trabalhei até os 37 anos no Poder Judiciário. Então, assim, eu passei... Eu conheço muito das leis do país e tal. Sempre confiei muito na justiça. Mas sei que a justiça não é infalível, né? Até porque o cara te processa, tu tem que ter um advogado. Exato. Então, só de... Já tem um gasto. Já tem... Já, foi o que aconteceu, por exemplo. Eu estava ainda no SBT e eu tinha o meu canal, um canal para falar o que eu quisesse. Até porque me foi orientado. Ah, você quer falar? Compre um canal para você. Eu não precisei comprar porque o YouTube está aí, gente. Não precisa comprar canal, tá? Você que não tem um puto no bolso, você também pode ter um canal, né? Abre o seu YouTube aí e comece a falar. Mas acontece o seguinte. Quando você vira alvo dos poderosos, aí esquece. Esquece a tua liberdade de expressão. Por quê? Por exemplo, eu falei sobre uma rebelião que aconteceu, acredito que no Amapá, no Pará. No Pará. Houve praticamente um genocídio. Ali dentro. Um genocídio social. O ministro da época, o ministro da Justiça, era o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro foi orientado, foi avisado pelas mulheres dos presos de que poderia haver uma chacina ali dentro. Porque os presos de facções diferentes estavam sendo colocados em celas, nas mesmas celas. E todo mundo que conhece o sistema penal sabe que isso é um barril de pólvora. Até quem não conhece. Se eu não conheço, eu sei que isso daí vai dar merda. Vai dar. Prestes a explodir. Então, o ministro foi avisado. E o ministro responde a essas mulheres e a imprensa em geral que nada vai acontecer porque o ministro da Justiça está acompanhando em tempo real tudo o que acontece no presídio. Dá um mês, ou menos de um mês, acontece a barbárie que aconteceu. Eles se matando, a polícia chega, acaba de matar, coloca os sobreviventes dentro de um camburão de facções diferentes. Quando eles chegam no hospital, estão todos mortos dentro do camburão. Então, isso foi notícia em todos os jornais do Brasil e também fora do Brasil. Tamanha foi a barbárie. E aí eu faço um comentário e começo a pedir satisfações ao ministro da Justiça, ao senhor Sérgio Moro, que tinha garantido àquelas mulheres e àqueles familiares dos presos de que estava tudo sendo acompanhado para que nada de mal acontecesse. Aquelas pessoas que estavam sob a custódia do Estado. O Estado é o grande responsável por aquelas pessoas encarceradas. Tenham elas cometido o crime que cometeram algumas delas, muitas delas, sequer cometeram crime algum. Então, tá. Aí eu falo, aí eu venho fazendo um pensamento, venho elencando um pensamento atrás do outro e eu falo assim, gente, mas como entram as armas para que os presos se matem uns aos outros? Como é que eles conseguiram decapitar uns aos outros, combinar os celulares que entram? Aí eu falei assim o seguinte, eu falei a seguinte frase. Bom, a gente sabe que existem criminosos dos dois lados das celas, se é que vocês me entendem. Bom, a gente quase todo dia, a imprensa dá notícia de que tal agente penitenciário foi preso porque ajudou a passar droga, a passar arma, a passar estilete, blá, 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 blá. Isso é quase que diariamente, é uma notícia até banal na imprensa brasileira. Mas aí o que faz a associação dos agentes penitenciários? Eles conclamam cada agente penitenciário a entrar com uma ação individual contra mim. Resultado disso, eu tive que responder a ações, a dezenas de ações, em todos os cantos do Brasil. O judiciário poderia interpretar isso como um assédio jurídico, uma tentativa de calar um jornalista. E foi, e foi de fato. Depois disso aí, o que eu tive que fazer? Pego meu dinheiro, pago advogado para responder e até hoje eu estou respondendo. Isso é uma forma de calar um jornalista independente. Então as pessoas perguntam, por que você não fala mais? Por que você não dá opinião? Quem vai pagar as custas? Quem vai pagar as indenizações? Então uma grande empresa de comunicação, ela pode te dar essa cobertura. Ela pode te dar, mas ela também pode te virar as costas e te deixar sozinho para responder essas ações e tudo que vem junto com elas. E é muito eficaz, porque o jeito que você consegue atingir mais profundamente a vida de uma pessoa que está trabalhando todo dia para se virar e tal, é fazer o cara atrapalhar a grana desse cara. E esse jeito é muito eficiente mesmo. E aí coloca a gente em uma posição que é, porra, como é que faz jornalismo então? A gente só tem os amigos do rei, só, como é que é que faz? Fica difícil, né? Pois é, vai apresentar um programa mesmo, né? Tu pensa em algum dia virar, sei lá, deputada? Alguma parada assim? Olha, Igor, eu já pensei, eu já recebi alguns convites. Tu deve ter recebido infinitos convites. Já recebi alguns convites para entrar para a política. Mas eu sei que enquanto houver dentro de mim aquela chama da televisão, aquele amor pela televisão, eu vou ficar bem dividida. Dá para você fazer política também de outro jeito, né? Você não precisa... Vamos lá, no meu caso. No meu caso aqui... É, dá para você fazer política que não é a política partidária, né? É. É. É a política que você também faz aqui? É. Tipo, informando as pessoas. Mas não é uma... Não é, tipo, não é uma... Tu não tem vontade. Meu Deus, eu queria muito ser, sei lá, deputada, governadora. Não, não é essa vontade que eu tenho com a televisão, com a televisão em si. Mas eu tenho, assim... Eu tenho uma... Eu não sei se é uma dívida social. Não sei se é assim que eu devo pagar essa minha dívida social. Minha dívida social eu procurava pagar no jornalismo. Eu procurava fazer essa minha política não partidária através do jornalismo. Política também é você informar sobre política. Fazer as pessoas olharem para a política com outros olhos, né? Enxergarem o valor da política, não da politicagem. Saber discernir uma coisa da outra. Então, isso eu acho que eu fiz bem nos meus espaços de opinião. Por mais que eu tenha sido, às vezes, mal entendida. Ou, muitas vezes, as minhas falas foram distorcidas, muitas vezes. Propositadamente, né? Tem uma galera que não sabe até hoje. Eu conversei com os caras aí e falei... Pô, a Raquel vai lá no Flow na terça. Aí os caras... Pô, a Raquel... Puta, eu não sei se ela é de esquerda, não sei se ela é de direita. Que caralho, que pira. Eu sou Raquel, gente. Não me coloquem caixas, por favor. Eu abomino caixas. Porque, cara, se você compra completamente qualquer ideologia que seja, meio que... Você está fechado, né? Como é que você... Como é que você... Eu realmente acredito naquilo que você falou no começo. Que a gente evolui, pô. E a gente muda de opinião. A gente precisa do contraditório o tempo inteiro. Porque, senão, a gente vai pensar a mesma coisa sempre. E, às vezes... Talvez isso que você pensa e que você pensou a vida inteira não seja verdade. Ou talvez não seja a melhor estratégia. Ou só não seja bom de uma maneira geral. Ou surgiu algo melhor. Que é possível também. Aham. Claro. E, pô, como eu vou manter a minha mente fechada para coisas que elas são comprovadamente melhores, assim? Ou, pelo menos, se adequam melhor a quem eu sou. Então, eu posso pensar uma parada. Pô, uma vez eu conversei. Eu fiz um programa aqui, tem uns meses, com o Kiko Loureiro. Ele é um guitarrista muito sinistro. Estava no Megadeth até outro dia e saiu. E aí, acabou o programa. A gente conversou bastante sobre música, não sei o que, guitarra. Acabou o programa. A gente foi conversando de outras paradas. E a gente foi falar sobre... Falando, papo vai, papo vem, não sei o que. Começamos a falar de cultura. Começamos a falar de Lei Rouanet. E aí, eu falei para ele. Cara, eu acho que a Lei Rouanet tinha que ser completamente diferente. Porque ela tinha que ser assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí ele, cara, mas pensa nisso, nisso, nisso. Pensa nisso aqui, cultura como exportar a cultura. A Lei Rouanet como uma ferramenta para exportar a nossa cultura. Que nem outros países fazem. Que nem a Coreia do Sul faz com muito sucesso e tal. E eu fiquei pensando naquilo. E eu mudei de opinião. Sabe? E qual que é o problema disso? Na verdade, para mim, eu acho que eu tenho agora uma compreensão mais ampla a partir de uma conversa com alguém que discordava de mim, sabe? E de quem eu discordava. Porra, isso é sensacional. Esse é o segredo da vida, eu acho. Sabe? É assim que você melhora. É assim que você vira um ser humano, sei lá, um pouco menos ignorante. A gente tem que furar bolhas, né? Eu sempre gostei muito de falar com gente muito diferente de mim. Eu gosto de andar com gente muito diferente de mim. Porque eu não gosto de me retroalimentar dos meus próprios pensamentos, das minhas próprias ideias. Eu não gosto de ouvir minhas ideias sendo faladas para outra pessoa, para mim, sabe? Alguém... É um eco do meu pensamento. Eu acho que eu vou diminuir. Eu acho que eu vou involuir se eu só ouvir os ecos do que eu penso, dos meus valores, das minhas verdades. Então, eu quero encontrar a verdade do outro também. Eu quero ampliar a minha mente, sabe? Isso é o que mais me interessa. Porque, vamos lá, tem várias pessoas que vêm aqui que eu discordo bastante. Mas, eu estou realmente muito interessado em saber, pô, como é que tu chegou a essa conclusão, cara? Porque eu quero entender o caminho. Porque você usou para pensar isso tudo e chegar a essa conclusão aí. Porque não é possível. Tem que fazer sentido. Porque eu te considero um cara inteligente, por exemplo. Um cara X. Eu te considero um cara inteligente. Tipo, como é que você chegou a essa conclusão, cara? E geralmente... Quase sempre é interessante mesmo. Tu fica, cara, isso aqui é um ponto de vista válido. Assim, eu continuo... Às vezes eu, tá... Vou pensar. Às vezes eu, putz, cara, continuo sem concordar. E, às vezes, é... Putz, faz todo sentido, cara. Acho que é melhor eu pensar. Várias vezes eu estou falando aqui uma parada, construindo um pensamento, não sei o quê, não sei o quê. Porque defendendo um ponto, até que chega uma hora que eu penso em alguma coisa que eu faço que é o contrário do que eu estou falando. Cara, ó, família, ó. Esquece do que eu falei, porque, ó. Não, não falei merda. Eu faço assim, assim, assim. Então, é isso que faz sentido que os caras ajam dessa maneira. E é muito importante que a gente seja capaz de trocar ideia com o que é diferente. O que, hoje em dia, tem se tornado cada vez mais difícil. Mais difícil. Porque o cara... A própria maneira como as redes sociais funcionam, né? Sim, sim. Elas te entregam coisas que você... O logaritmo, né? O famoso logaritmo, né? Algoritmo. 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 Ele vai te alimentando com coisa que ele supõe que você gosta, né? E, porra, você só vai ficar nesse lugar que você falou, que é o eco do teu pensamento tempo inteiro. É a tua bolha, né? E tem uma outra coisa que é pior ainda. É repetir o que alguém pensou, sem pensar. Então, assim, você é o meu guru. Sim. Então, tudo que a Raquel falar, eu vou pensar igual. Porque eu gosto da Raquel e eu vou repetir o que ela fala. Sim. Cara, eu... Espero que ninguém sinta isso por mim, porque... É... Tira... Bom... O único negócio que eu queria que as pessoas realmente fizessem fosse... Cara, desenvolve pensamento crítico. Só isso. Agora, pegar o que eu tô falando e usar como uma verdade absoluta, talvez não seja, sabe? Talvez seja verdade só pra mim, porque eu tenho uma história de vida que é completamente diferente da tua. Então, faz sentido pra mim, porque a minha vida foi assim. Mas pra você, nem tanto. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha... Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É o meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Então, fica esperto aí.